Bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Igor Silva. O nosso tema de hoje é recado importante do seu mentor espiritual, tá bom? Vamos ver qual o recado importante que o seu mentor espiritual tem para te mandar, tá bom? Quero lembrar a vocês que é uma tiragem para várias energias, então se não combinar com a sua realidade, participe da promoção, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está na tela do vídeo, a resposta é dada no mesmo dia, tá bom? Entre 9 horas e 18 horas, tá bom? De segunda a sábado. Peço a vocês que compartilhem esse vídeo, se inscrevam no canal, deixe o seu joinha, deixe o seu like, deixe o seu valeu aí para o canal, tá? E vamos ver agora, através do tarô, dos oráculos, o que o seu mentor espiritual quer te dizer, qual o recado do seu mentor espiritual? Lembrando que a energia da mesa é da mãe Oxum. Deixa a mãe Oxum aqui, ó. Oraieê, mãe Oxum, coloque o seu nome nas correntes de orações aí, para que a mãe Oxum possa abençoar você, abençoar sua família e trazer tudo que é seu por direito. Bom, tem uma promoção onde eu respondo cinco perguntas, já falei, tá? Quem quiser é só chamar no WhatsApp. Vamos dar início à nossa tiragem de hoje. Tarô responde pra você, revelação do seu mentor espiritual. Qual a mensagem que o seu mentor espiritual vai te trazer hoje? Deixa eu abaixar um pouquinho aqui o som, para que possamos ficar bem. Mentaliza aí, enquanto isso, vai mentalizando a pessoa que você gosta. Enquanto isso, vai escolhendo o seu montinho, tá? Lembrando que é uma tiragem generalizada, você tem que adaptar a sua realidade, tá? E você pode sim escolher mais de um montinho, sem problema nenhum, tá bom? Então vamos lá. Tarô responde pra você, recado do seu mentor espiritual. Eita, a carta tá pulando, hein, gente? Recado do seu mentor espiritual para o seu momento, para o seu momento, para aquilo que você está vivendo agora, ou que você ainda vai viver, tá bom? Traz a sua energia pra mesa. Lembrando que todos os oráculos são preparados antes das nossas tiragens, tá bom? Antes de iniciar a tiragem, há todo o ritual para poder preparar os oráculos, o tarô. Então vamos lá. Tarô revela pra você agora o recado do seu mentor espiritual. Todo mundo tem um mentor espiritual, tá, gente? Todo mundo tem um guardião, todo mundo tem uma fonte de energia. Mensagem do seu mentor. Qual será a mensagem que você vai receber? Falo pra você, acredite em você, acredite que qualquer situação desagradável que você esteja vivendo, você pode reverter, tá bom? Só pra iniciar a nossa tiragem do diamante rosa. Vamos dar início a nossa tiragem de hoje. O tarô responde pra você o recado do seu mentor espiritual. O tarô revela. Pessoal, aqui eu posso iniciar da seguinte maneira. O que o seu mentor tá querendo te dizer hoje? O seu mentor tá querendo dizer pra você parar de ter medo. Seu mentor fala pra você, pra você parar com esse medo, parar de se colocar pra baixo, entendeu? O seu mentor pede para que você elimine as dúvidas que você está tendo nesse momento e parar de dizer, de pensar, será? Será que vai dar certo? Será que é isso? Será que é aquilo? O si tá destruindo você, o si tá acabando com a sua vida. O seu mentor fala que os maiores problemas da sua vida você tem por causa de dúvidas que você nutre aí na sua mente, tá? Gente, entenda, tá? O seu mentor tá dizendo o seguinte. A única coisa que pode te derrubar é a sua mente. Então, vamos focar aí na positividade, vamos eliminar o será. Elimine as dúvidas, tá? O seu mentor manda te dizer que esse momento de angústia, esse momento de culpa ou de sofrimento, adapte a sua situação, vai passar. Não tem mal que dure pra sempre, tá? Mas para que isso possa passar, você tem que melhorar a sua cabeça. É o recado do seu mentor aqui pra você. Ao lado dessa carta, o nome de espadas, o seu mentor revela pra você o seguinte. Na carta, a roda da fortuna. Por que que ele fala que pra mudança que você tanto quer só depende de você? Porque a vida é uma roda, tá? No momento você tá embaixo e no momento você tá lá em cima. E está chegando esse momento de você sair, tá? Sair desse momento que você está passando agora. Esse momento difícil, esse momento de angústia. Pode ser na área do amor, pode ser na área profissional, na área da saúde. Esse o mentor manda dizer que a roda já tá girando. Só depende de você pra acelerar o processo ou não. Mudanças chegarão pra você nos próximos dias aí. Contanto que você mude, mude a forma de pensar. Você coloca em primeiro plano. Esqueça o se, esqueça o será, esqueça o talvez. Elimine as dúvidas. Com isso, na carta 9 de ouro, nos remete que você vai ter momentos favoráveis. Se você mudar a sua mentalidade. Se você vai ter momentos favoráveis, tá? Você tem que entender que pra alcançar o seu objetivo depende só de você. Para que um sonho se realize, um objetivo se realize, depende de que você acredite. Todo mundo pode duvidar, mas você tem que acreditar. E o que é falado? Se você acreditar, você vai ter êxito. Você vai ter a felicidade que você tanto quer no propósito que você deseja. Isso é um recado do mentor espiritual, do seu mentor espiritual. E também é um puxão de orelha daqueles. Por quê? Pessoas que escolheram esse montinho são pessoas que estão realmente aí colocando dúvidas e colocando nos seus caminhos barreiras, tá? 3 de ouro. 3 de ouro fala que você tá preste a ter sucesso, estabilidade, superação. Tudo que você fez até hoje tá perto de você ser recompensado ou recompensada. Mas você dificulta os seus caminhos. Já era pra você estar melhor com a situação que você tanto deseja. Então seu mentor manda te dizer que se você mudar a sua mentalidade, você vai atrair sim coisas boas pra você. Outra coisa que tá sendo falada aqui. Entenda de uma vez por todas o que vai ser falado. Entenda o que o Tarot tá te revelando, tá? Recompensas estão chegando pra você. Preste atenção. Faça uma reavaliação depois que você ver esse vídeo. Veja se eu não estou certo. Veja se você não está colocando empecilhos demais na sua vida. Aqui na carta do julgamento, pede pra você criar possibilidades. Como se cria possibilidades? Mudando a mentalidade. Acreditando. Entendeu? Gente, entenda. Fechou uma porta, abre 5. Então, nunca, nunca se abale com um não. Com uma coisa que não deu certo. Porque depois vêm 5 coisas melhores. 4, 3, não importa. Mas sempre tem. E a carta do julgamento pede pra você ter objetividade. E você vai ter o amor que você tanto quer, a saúde que você deseja, a felicidade que você quer, o emprego, a prova, não importa. Mude a sua mentalidade, seja objetivo e você vai viver a melhor fase da sua vida ainda. Olha, terminamos com a carta 4 de ouro. O que a carta 4 de ouro nos remete? Entenda o que vai ser falado. Tenha maturidade. Tá, gente? Muitos de vocês são pessoas que faltam maturidade. São pessoas que se deixam cair por coisas pequenas. Não sabem tomar uma atitude. Aqui pede pra você ter maturidade, ter pensamentos positivos. Acreditar em você, acreditar no lado espiritual, seja ele qual for, o lado que mais te agradar, não importa, tá? O que que acontece aqui? A sua vida vai dar uma grande virada. Só depende de você saber a hora que isso vai acontecer. Desculpa aí, pessoal. Quanto mais rápido você resolver ou aceitar seguir esse conselho, mais rápido você vai ter o que é seu por direito. Você não veio aqui a passeio. Você veio aqui pra ser uma pessoa estável, pra ser uma pessoa equilibrada, pra ter felicidade. Na verdade, ninguém veio nesse mundo pra sofrer, tá, gente? Tem gente que fala, a pessoa tá sofrendo por carma. Não, ninguém tá aqui pra sofrer. Nós estamos aqui pra aprender. Só que tem gente que tema e não aprender. Entende isso? A passagem que nós estamos fazendo aqui é pra você evoluir de uma certa forma. E hoje o que você mais vê são pessoas deixando de evoluir, tá bom? Então seja você uma pessoa diferente. Revolua, entenda o que seu mentor está te dizendo. Seu mentor aqui... Vamos lá. Seu mentor aqui, de uma certa forma, ele está dizendo pra você não jogar a toalha. Ainda dá tempo de você ser feliz. Acredite que, por pior que seja o seu problema, seja ele na área que for. Não é o momento de jogar a toalha, porque a sua vida vai dar uma grande virada ainda. E o seu mentor, através do tarô, revela... Revelou pra você nesse exato momento aqui, ó. Tarô responde, tarô revela. Esse é o canal do Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Diamante rosa. Coloque seu nome pra amanhã o show te abençoar. Trazer pra você prosperidade, felicidade, amor. Trazer pra você tudo o que você é merecedor ou merecedora de ter, tá bom? Quer um novo amor, quer a prosperidade, quer a saúde? Coloque nos comentários. Mano, eu permito, eu recebo, eu aceito a prosperidade. Nunca use, gente, a palavra eu quero. Por quê? Todo mundo que quer é porque não tem. Entendeu? Você não pode vibrar pro universo uma dependência do que você quer. Você tem que vibrar como se já tivesse. E você vai ter. Por isso que eu ensino. Eu permito, eu aceito, eu recebo da manhã o show saúde, amor, felicidade. Faça isso e sua vida vai mudar totalmente. Pode acreditar. Eu sou o cigano Igor, trazendo pra você sabedoria. Trazendo pra você um caminho a ser seguido, tá bom? Lembrando, não tem como combinar com todo mundo a tiragem, é lógico. Por isso que eu sempre falo nos vídeos, tá? Participe da promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico, tá? O WhatsApp tá na tela do vídeo, a resposta é dada no mesmo dia. O único canal que responde no mesmo dia sou eu, tá? Então você faça isso, entre em contato, tá bom? E vai valer a pena. E também temos a consulta completa, tá? Quero mandar alô agora pro meu amigo Cássio do canal da Bruxa, tá? Ó, quem for lá no canal da Bruxa e colocar lá. Bruxa, obrigado por ter ajudado o Igor a recuperar o canal. Quem ela me mandar uma mensagem com o nome da pessoa vai ganhar cinco respostas. Vai lá no canal da Bruxa DMX lá e fala. Bruxa, obrigado por ter ajudado o Igor. Fala o meu nome pra ele pra eu poder ganhar a promoção lá. Quero mandar alô pro Cássio, pra Bruxa, pra Família Bruxa, né? Família Resistência. Uma pessoa que me estendeu a mão aí, tá? E eu agradeço de verdade porque temos que ter gratidão por quem ajuda a gente, tá bom? Pessoal, fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais também. Principalmente na área amorosa, tá? Então não perca mais tempo, não espere perder o seu amor pra correr atrás, tá bom? Opção número dois, o diamante dourado. Recado do seu mentor espiritual. Quem tá gostando do vídeo, manda esse vídeo pra uma pessoa que precisa muito. Por isso que eu peço pra compartilhar, pessoal. Quero mandar alô também pro pessoal de Portugal, França, Suíça, Suécia, Venezuela. Pessoal de onde? Nigéria, pessoal dos Estados Unidos, Holanda. Pessoal também, é muita gente, gente. Passa rápido aqui, desculpem. Todo mundo do meu Brasil, esse país gostoso, maravilhoso. Mentaliza aí, vamos ver qual o recado do seu mentor espiritual pra você. Tarou online trazendo pra você aqui, ó, a resposta que você precisa ouvir aqui. Deixa eu beber meu cafezinho aqui, gente. Eita, coisa boa. Todas as redes sociais, é só você escrever Enigma do Oriente que você vai achar a gente. Instagram. Nosso site, enigmadoriente.com.br. Tem dicas de banho, simpatia, dá um pulinho lá. Recado do seu mentor espiritual. Quem quiser banho, acessa o site. Enigmadoriente.com.br. Você vai ter dicas de banho, vai ter tudo lá. Recado do seu mentor espiritual aqui, hein? Presta atenção nesse recado. Queria mandar o alô pro Augusto lá, da Voz Divina. Valeu, Augusto. Gente boa toda a vida. Mandar o alô pra Ilumina. Muita gente boa aí, gente. Bom, recado do seu mentor espiritual. Mandar o alô pra Velda. Pessoal que escolheu aqui o diamante dourado. Qual é o recado do seu mentor espiritual hoje pra você? Começamos com a carta oito de ouros. Oito de ouros fala. O seu mentor manda te revelar o seguinte. Vai demorar mais um pouquinho, mas você vai ter um recomeço com quem você quer, Chú. Fique tranquila. Fique tranquila que você vai colher essa felicidade que você tanto quer. Só que seu mentor espiritual fala, pra você não ficar também parado ou parada esperando. Não deixe de viver. Vai vivendo, vai ficando, vai beijando, vai curtindo a sua vida. Não fique parado esperando essa pessoa. Parado ou parada, tá? Viva. Que na hora certa esse ser humano vem pra você. É falado pra você que vai chegar o momento que você vai colher o que você quer. Você vai alcançar seu objetivo. Pode ter certeza. O seu mentor espiritual fala que você tá numa fase, você tem que evitar de brigar, evitar de fazer cobranças, entendeu? Aqui é falado pra você o seguinte. Seu objetivo você vai alcançar. Mas como as coisas não vão certo pra você, no momento, com o seu objetivo, você desconta isso em algumas pessoas. Isso tá sendo falado pra você? Evitar briga, evitar discussões. Viver. Não deixe de viver. Quando você menos esperar, a pessoa vem. Por quê? Igor, por que a pessoa não vê ainda? Porque você pensa demais na pessoa. Quando você pensa, você vibra a ansiedade. Vibrando a ansiedade, a pessoa demora a vir. Essa é a maneira que o universo trabalha, gente. Vibrou a ansiedade, você não vai ter o que você quer. Pelo menos por enquanto, tá? Essa pessoa aqui é uma pessoa que vai te chamar pra ele ter uma conversa, vai se comunicar com você. A pessoa vai te procurar. Pra quem quer que essa pessoa volte, tá? Pra quem já teve um relacionamento com essa pessoa, haverá uma conversa. Por isso que o universo tá falando, pra você não ficar parado, esperando, vai viver, que na hora certa essa pessoa venha. Haverá novidades aí. Haverá uma movimentação. Essa pessoa, ela vai vir conversar com você. Vai vir de uma forma fria, mas vai vir. Essa pessoa até te vigia, tá? Pra quem está conhecendo alguém, o seu mentor espiritual fala que essa pessoa, vocês vão ter um relacionamento, tá? Você que acabou de conhecer alguém, ou já conhece, você pensa que ela é naquela pessoa também, você também vai ter esse relacionamento com essa pessoa. Tá chegando na sua vida aí agora um momento aonde você vai concretizar aquelas coisas que você tanto queria. É o momento que você tem que ter força, coragem pra tomar iniciativa. Em alguma situação que você quer muito, você que vai ter que tomar essa iniciativa, tá? Lembra que eu falei? Tem gente que tá conhecendo alguém, mas deseja alguém do passado. Toma iniciativa, faça a sua escolha e vai atrás que você vai ter uma harmonia, você vai ter felicidade aí. Vem momentos aí sexuais, tá? Pra você. Vem um momento bem tenso de desejo. Por isso que eu estou falando. Vai viver sua vida, que a pessoa vence. Presta atenção. Vem aí movimento totalmente favorável na sua vida amorosa. Sua vida amorosa não tá ruim, não. Tá parada porque você quer. Falo pra você. Você é uma pessoa atenciosa, uma pessoa amorosa, uma pessoa dedicada ao dedicado. Presta atenção. Você tema em falar que eu quero alguém, eu quero aquela pessoa do passado, eu quero fulano. Por isso que você não tá com ninguém. Porque se você quiser um novo amor, aparece assim, ó. Não está lá de dedo pra você um novo amor, tá? É o que as cartas mandam te dizer. Sabe por quê? Você é aquela pessoa que compartilha sentimento, você é aquela pessoa honesta. Você é aquela pessoa sonhadora, você é aquela pessoa que gosta de ser amada, gosta de dar amor. Amada ou amada, adapta a sua situação. Mas o mais interessante que eu tô falando aqui é que se você quiser que a sua vida amorosa ande, vai ter um equilíbrio. As coisas vão acontecer. Aí sim, aí sim, você vai ter o controle da sua vida amorosa. Só que ao contrário do que eu tô falando, tem muita gente que tá vendo esse vídeo aqui, que tá com a vida parada, esperando, esperando e nada acontece. Aí dá tédio. Muitos entram em depressão, entendeu? Então, observe o que tá sendo falado pra você. O seu mentor tá falando pra você que você vai ter o que você deseja desde o momento que você crie possibilidade pra isso, tá? Aqui fala pra você acreditar nos seus sentimentos. Você está no caminho certo, ou vai entrar no caminho certo depois desse vídeo, pra você atingir aquilo que você quer, tá? Se você utilizar esse conselho que tá sendo dado, você vai superar qualquer tipo de obstáculos que possa aparecer nos seus caminhos, tá? A espiritualidade. O seu mentor espiritual fala pra você que... Opa, fiz besteirinha. O seu mentor espiritual fala pra você o quê, gente? O seu mentor espiritual está falando pra você que... Não perde a esperança, tá? Você vai ter quem você quer. O que tá sendo falado aqui é só pra você não deixar de viver. Porque enquanto o ser humano souber que você tá ali em stand-by, que a hora que quiser vai ter você, a pessoa não vai te valorizar, tá bom? Outra coisa, se você quer uma reconciliação, esqueça as mágoas, esqueça os problemas pra ter essa reconciliação. Tem gente que quer a reconciliação, mas a pessoa volta ou tenta conversar, começa a jogar tudo na cara, aí fica praticamente impossível, entendeu? Fazendo isso, aproveitando esses conselhos que você tá recebendo, você sim vai conseguir, tá? Ficar de bem com você mesmo e atrair o momento favorável. Aí você vai ter felicidade, você vai ter êxito, você vai ter tudo aquilo que você quer, porque você vai estar confiante em você, você vai estar atraente, você vai estar com mais estabilidade, você vai estar mais preparado ou mais preparada para tudo que vem pra você, porque vem um novo ciclo de realizações. O Tarot revela pra você que vem um ciclo aí de mudanças, de sucesso, de prosperidade pra você, tá? Entenda, entenda o que tá sendo falado. Não acabou, vem uma nova oportunidade pra você, que é a pessoa do passado, tá? A única coisa que está sendo falada aqui é pra você não ficar esperando sozinha ou sozinha. Porque você é uma pessoa que ama o vida, amor. Pros outros setores da sua vida dar certo, você depende muito do seu lado amoroso. Claro que não é pra todo mundo, tá, gente? Mas é pra maioria das energias. Se você é uma dessas pessoas, coloque nos comentários aí, Igor, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Bom, o Tarot Online respondeu pra você aqui, ó, do diamante dourado, recado do seu mentor espiritual, essa mensagem maravilhosa. Deixe o seu nome na corrente de oração pra mãe Oxum te abençoar, pra mãe Oxum trazer tudo que é seu, por direito. Uma perguntinha, você tem fé na mãe Oxum? Coloque nos comentários aí se você permite que a mãe Oxum entre na sua vida pra te ajudar. Coloque o nome das pessoas que você ama e coloque os seus objetivos, tudo aquilo que você deseja. Olha minha corujinha que linda. Deixa eu beber meu cafezinho. Pessoal, lembrando a vocês que se não combinou com a sua realidade, você pode assistir qualquer outro montinho também, tá? E também quero lembrar vocês da promoção, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. WhatsApp está na tela do vídeo, a resposta é dada no mesmo dia, de nove horas às dezenove horas, de segunda sábado, tá bom? Canal Enigma do Oriente. Coloque seu nome nos comentários pra receber o valor. Quero mandar o valor pra Mácia, Mácia da Paraíba, Renata de Niterói, Queisa de São Paulo, Ana Flávia, Geovana Andréia de Curitiba. Muita gente participando do canal aqui, tem muita coisa pra ler, não dá pra falar todo mundo, né? Pessoal, recado do seu mentor espiritual, o diamante da cor azul. Quero lembrar vocês também, tá? Que fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, tá? Vamos ver o que o tarô revela aqui. Qual é a mensagem do seu mentor espiritual? Compartilha esse vídeo com a Bala de Exu, deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva para você sempre receber a notificação. Verifica aí se você está inscrito, se você está inscrito. Compartilha, deixe o seu joinha, deixe o seu valeu aí, o seu coraçãozinho, quem quiser contribuir com o canal, tá? E vamos que vamos para a tiragem número 3 aqui, ó. Vamos ver no seu tarô online aqui, o diamante da cor azul. Qual é o recado do seu mentor espiritual hoje pra você? Qual é a revelação do seu mentor espiritual? Pessoal, você que escolheu o diamante da cor azul, ou o cristal azul, como você quiser chamar, o seu mentor espiritual fala que você está à espera do seu amor. Muitos de vocês aqui estão esperando aquela pessoinha, não consegue esquecer, está esperando notícias, está esperando ter notícias daquela pessoa do passado. É uma pessoa que você tem um apego muito grande, tá? E esse apego faz com que você tenha recordações felizes. E por você só ficar nessa lembrança, nessa energia, isso traz pra você nostalgia. Porque você não faz mais nada, você só fica com essa reconciliação na mente, aí tem momentos que você fica bem, aí daqui a pouco você já está triste, e já está se lamentando. Ou seja, é uma energia que está te fazendo mal. Ah, Igor, mas eu amo, eu não consigo. Sim, mas está te fazendo mal. O que é que é falado aqui? O seu mentor fala que está na hora de você acordar. Entendeu? O seu mentor manda te dizer que está faltando ambição pra você viver. Igor, mas como assim? Ambição não é coisa ruim? Não, ambição não é coisa ruim, não. Ambição é maravilhoso. Pra você poder ter algum tipo de conquista na sua vida, você tem que ter ambição. Você só não pode ter ambição nas coisas dos outros, mas nos seus objetivos você tem que ter ambição, sim. Aqui fala pra você controlar os seus pensamentos, tá? Pra você poder ter sucesso, felicidade, estabilidade. A carta 3 de ouros fala isso. Transformação é o que você necessita nesse momento. Transformação. Saia da nostalgia, saia da lembrança, saia das recordações. Está na hora de você ter uma transformação pra você ter alegria e o sucesso que você tanto quer. só assim você vai superar os problemas e as dificuldades e vai sim conseguir seus objetivos. Não é fácil, gente. Eu sei que não é fácil. Mas aqui na carta 6 de ouros fala pra você parar de mendigar, amor. Vai na frente do espelho agora, como eu estou falando pra você. O cigano Igor tá falando. Vai na frente do espelho, olha pra você, olha a mulherão que você é, olha o homem que você é e vê se vale a pena ficar parado ou parada esperando a boa vontade de alguém. Vai lá, olha, eu estou falando sério, gente. Amor próprio, tem amor próprio pra você poder, sim, ficar atrativo ou atrativa e trazer pra você qualquer pessoa que você quiser. Ah, Igor, mas não é no amor. Tá, não é no amor? então se desapega de uma situação amorosa que está atrapalhando a sua vida pra você ter sucesso financeiro também. Porque como você está nostálgico ou nostálgica, a sua área financeira também não vai pra frente porque falta ambição. Ah, Igor, mas é saúde, é a mesma coisa, mas ainda é saúde. Seu lado amoroso, tá, o seu lamento está derrotando você. aí eu pergunto pra você. Seu mentor mandou perguntar você, você, você está aí pra quê? Você está vegetando ou você quer viver? Qual o seu propósito de vida? Ele manda você ter um propósito de vida. Valoriza o que a gente valoriza. Viva ao lado de quem quer que você viva ao lado. Chega de me dingar amor, presta atenção. aí você vai atrair a prosperidade, seja ela qual for, tá? A carta do louco, o tarô revela pra você o seguinte, a carta do louco simplesmente nos remete o seguinte, se liberte dessa energia, se liberte, viva o agora, viva o hoje para você ter sucesso. Fazendo isso, se você está sendo aconselhado ou aconselhada, a carta do carro fala que a sua vida muda rápido, vem sucesso rápido pra você, seja na área que você quiser. Rápida evolução da situação que você tanto quer, mudanças positivas, desde que você se permita. A carta nove de ouros, preste bem atenção, a carta nove de ouros fala de momentos favoráveis, se você ficar de bem com você mesmo. Fala que você vai estar no caminho certo se você seguir o conselho que eu estou te dando. faça isso e você verá a sua vida mudando, tá gente? Não é brincadeira que é uma mensagem muito forte. Com isso, você vai liberar os bloqueios que estão na sua vida. Os bloqueios que estão na sua vida não é macumba de ninguém, não é feitiço de ninguém, gente. É a sua mente que só fica preso a uma situação. Aqui também tem um aviso, se você é viúva ou viúvo, essa pessoa quer que você seja feliz, está na hora de você guardar as recordações e viver. Tem gente aqui que perdeu uma pessoa que amava bastante, tem gente aqui que perdeu a metade, vamos dizer assim. Só que agora o seu mentor espiritual fala que está na hora de você viver, senão você vai também para o mesmo lugar que a outra pessoa foi. Você arrumar alguém, você resolver viver não é falta de amor pela pessoa que se foi, é respeito pela pessoa que se foi, porque a pessoa precisa descansar, seja onde ela estiver, e a pessoa quer que você fique bem. É o recado do seu mentor espiritual através dos oráculos, do tarô de hoje. Eu estou falando toda hora oráculos, tarô, gente, que tem gente que acha que até que sabe mais do que é. Ah, isso não é tarão, isso é oráculo. Aí uma hora a pessoa está precisando de ajuda, depois a pessoa já é louco, o ser humano é doido. Se eu quiser falar carta, eu vou falar carta, se eu quiser falar baralho, eu vou falar baralho, eu vou falar o que eu quiser, entendeu? Porque quem manda em mim são minhas espiritualidades, o que eles falarem no meu ouvido eu estou falando, não gostou, saia do canal, mas ainda bem que é a menoria das pessoas, né? Pessoal, diamante da cor azul, deixe o seu nome, a corrente de oração para a Mãe Oxum, coloque seus pedidos, coloque realmente aquilo que você tem no coração, mas coloca de uma forma onde você agradeça. Eu aceito, eu permito, eu recebo tudo que a Mãe Oxum tem para me trazer. Mãe Oxum quebre a maldade da pessoa que colocou o nome nesse vídeo, quebre toda a dificuldade dessa vida, quebre toda a maldade que foi feita e toda a energia ruim. Esse foi o diamante azul, gostou? É, sigando o Igor de uma forma diferente de fazer leitura para vocês. Diamante vermelho é a opção que eu escolhi, né? É, o Igor também escolhe, pô. Quero lembrar vocês da nossa promoção de eu respondo cinco perguntinhas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo, a resposta é dada no mesmo dia de nove horas às dezoito horas. Eu sou o Cigano Igor. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal para que você possa receber sempre a notificação de um vídeo quando estiver no ar, tá bom? Revelações do seu mentor espiritual, recado do seu mentor espiritual. Tarô revela para você agora. Tarô revela, Tarô responde, Tarô online. Mentaliza a sua situação, mentaliza o seu momento e vamos ver qual é a revelação para você do seu mentor espiritual hoje. Lembrando, fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho espirituais, principalmente na área amorosa, tá, pessoal? Qual é a revelação do seu mentor hoje? Mentaliza aí, por favor. independente da sua situação, da sua história, vamos ver o que o Tarô revela para você. Começamos com a carta da Imperatriz, tá? Seu mentor, manda te dizer que você vai ter um crescimento rápido aí na sua vida aí. as energias ruins foram quebradas, as maldades foram quebradas, tá? E aqui, gente, tá preparado? Tá preparado para ouvir? Você, consulente aí que está vendo esse vídeo, se você quer engravidar, você vai ficar grávida, até o final do ano ou até o início do ano que vem. O Sementor Espiritual manda te dizer isso. Está chegando na sua vida agora um momento onde a sua confusão mental, as suas indecisões vão passar. Você vai reiniciar uma nova etapa na sua vida, tá? E é uma etapa que vai fazer total diferença, é uma etapa onde você vai estar mais madura ou mais madura, tá? É um círculo novo, é um renascimento. Muitos de vocês já estão com essa energia, energia do sucesso, da prosperidade, porque você já sente, tá? E você vai ter sucesso e estabilidade. Uma estrutura muito forte chegando para você e você já consegue sentir. Pode ser na vida amorosa, tá? Uma grande pessoa aí chegando na sua vida ou você mantendo um relacionamento muito amoroso, você conquistando a sua família. Pode ser na área financeira uma grande prosperidade chegando, muitos de vocês vão receber algum tipo de indenização ou ganhar algum dinheiro, tá? 10% do canal Enigma te revelou isso? Ai, ai. Mas é sério, gente, vem prosperidade forte para você que escolheu esse montinho e é o montinho que eu escolhi também, Eita, agora fiquei feliz, né? Vem uma prosperidade financeira, vem um prêmio, vem um dinheiro ou uma indenização de alguma forma aí, tá? Justiça sendo feita na sua vida, seu mentor espiritual falando que vai fazer justiça para você aí nos próximos dias, tá? Vem uma transformação maravilhosa na sua vida, tá? Eu vejo aqui uma possível decepção, separação que você teve aí, essa pessoa vindo atrás de você, de uma certa forma, te ofertando algum tipo de estabilidade. Gente, a sua vida vai mudar no estalar de dedo, tá? Aqui está falando muito da área de dinheiro e da área de família, tá? Falando aí de uma prosperidade financeira no amor e também na área financeira, tá bom? Um reinício, é como se você fosse viver uma vida totalmente diferente nos próximos dias aí, tá, gente? É como se você conquistasse tudo que você estava esperando, de uma hora pra outra, tá? Vem aqui alguma premiação, alguma indenização, alguma coisa realmente muito forte. Se você tem só, se você joga, pode ser um prêmio de loteria, adapte a sua situação, pode ser uma herança, alguma coisa chegando pra você aqui. Volta no canal pra dizer, tá? E fechamos a carta Rainha de Paus. A Rainha de Paus fala que vem alegrias no seu caminho aí. Presta atenção, vem alegria, vem uma fase onde a sua energia vai estar contagiante. E com isso, você vai estar mais atrativo, atrativo, aí você vai ficar a pessoa mais interessante do mundo, né? Se você está com a pessoa que você ama, vem um momento aí de relacionamento maravilhoso, parceria ideal pra você. Diamante vermelho, estou todo arrepiado, hein, gente? Olha que coisa boa, hein? Mãe Oxum, orai eei, minha Mãe Oxum, que abençoe cada pessoa que está vendo esse vídeo, que leve paz, prosperidade, saúde, felicidade e realizações. Se você está no hospital nesse momento, passando por algum problema de saúde, você não está só, tá? a espiritualidade está toda do seu lado. Nesse certo momento, você fale, eu permito, eu recebo a saúde, a melhora. Eu aceito, eu permito, eu recebo a saúde, a melhora. Que a Mãe Oxum e todos os guias, todos os orixás possam abençoar você, a todos vocês que viram esse vídeo, minha eterna gratidão a cada um de vocês. A Mãe Oxum a Mãe Oxum a Mãe Oxum a Mãe Oxum